Eu mexo aqui na Oana, quero respeitar esse momento com o senhor. E aí, toda a cidade chorou, toda a cidade chorou no dia que a capoeira de Angola. Perdeu seu protetor, o seu gol foi se embora, é só o que lembrou, foi pra terra de Aluanda, mas ninguém se conformou. E aí, toda a cidade chorou, 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 chorou. Chorou, 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 chorou. Chorou, 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 chorou. Não tinha na boca do mar e eu, dentro do seu coração. Não, não tinha naquela cidade. Quero cantar esse refrão. E aí, toda a cidade chorou, 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 chorou. E aí, toda a cidade chorou, 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 chorou. E aí, toda a cidade chorou, chorou.